E aí rapaziada, Marinho Tutoriais na área novamente Depois de um tempinho parado aí, acho que dois meses se não me engano E eu estou voltando agora com um tutorial aí que muita gente vem pedindo Eu não consegui gravar antes porque o meu micro apresentou uns problemas Eu não estava conseguindo configurar, o vídeo estava gravando, só que o áudio não estava saindo Não estava captando Então eu, um problema de configuração aqui no meu computador E eu consegui arrumar isso E agora que eu consegui um tempo aqui, né Agora vamos gravar aqui pra vocês um tutorial de como deixar o retrovisor brasileiro Na câmera 1, né, que é no interior Tipo essa daqui, tipo esse meu Vou te adiantar um pouquinho Tá vendo aqui, ó Tipo meu aqui assim, que eu deixei da meu caminhão E... É... então vamos lá Como é que eu estou mexendo com Scania Vocês vão criar a pasta Vegli, Truc, Upgrade, Mirror, Scania, que é o caminhão que você está editando Beleza Criou essas pastas? Agora você vai lá, lembrando que você tem que ter a sua pasta... É... Sua pasta base extraída, né Que é a base da 1.3.1 Sem ela você pode esquecer É... então vamos lá Partindo pra essa base Você vai lá, né Nas pastas que eu li, ó Aí eu pico ele, tal Aí você procura aqui Mirror Procura lá o caminhão que você está editando No caso Scania Correto Aí aqui você pode ver que tem uma porrada de retrovisores, entendeu É... aqui tem os retrovisores frontais, né Que é o do... ali da frente do para-brisa ali Embaixo do para-sol A partir do mirror Até aqui mais ou menos embaixo Até o 3 aqui São os retrovisores Que é os retrovisores da SS Que é o de plástico O de pintura E o cromado E esse side mirror aqui Ele é o... aquele retrovisor lateral Aquele espelho lateral Que fica na porta do carona Então Mas voltando ao que interessa Como a gente está mexendo com o interior Então vamos pegar aqui Qual que eu fiz aqui mesmo Eu usei... ah tá Vamos copiar aqui o mirror Underline 01 interior PMD e .pmg Você faz uma cópia deles aqui E manda lá pra pasta que você criou O meu já está aqui Feito isso Aí você vai fazer aquele mesmo procedimento lá, né Vai vir no ETS editor Vai converter aqui o PMG E coisa arada Beleza Fez esse procedimento aí Bora pro ZM Então vamos lá Aqui você vai importar Então vamos lá Beleza Importado aí Como você pode ver, né O retrovisor Ele não fica Na parte 5 Que a gente está acostumado a editar, né O caminhão fica aqui Acima da linha do ZM As coisas da SS Fica sempre aqui na No meio aqui, né Mais abaixo Aí... beleza Aqui vocês não fazem nada Vamos só conferir as peças aqui, ó Deixa eu desmarcar aqui Um espelho Plástico Outro espelho Você pode ver que os espelhos são tudo desataxados Por quê? Porque pra cada peça dessa daqui Você vai usar o mate diferente Entendeu? Logo mais eu vou explicar isso O espelho de cima E aqui a sombra, né A sombra do retrovisor lá da SS Aqui você pode excluir ela Você pode excluir a sombra E deixar só a original, né Que no caso a retrovisor certinha Pra você deixar no estilo que eu deixei ali Você vai selecionar aqui, né Aí você deleta aqui Aí vamos pra parte agora, né Faz aquele proceder lá Básico Bom, eu fiz com o da Scania direto Eu não convertei o meu por quê? Porque é igual, entendeu? Os retrovisores são iguais A única diferença é que o retrovisor tem menos pode Essa é a diferença Mas se você estiver editando do Volvo Ou do MAN, sei lá Do IVECO, do caralho A4 aí Que você tiver aí Você vai importar o retrovisor normal E vai dar média no seu retrovisor E vai reposicionar aqui Simples Tem nada de mais Aí, deixa eu ver aqui Vou deixar aqui mais ou menos Só pra vocês terem uma base Beleza Vai ficar meio falhado Não tem problema Ok Agora, vamos pra parte da textura A textura Você vai fazer o seguinte Vamos começar pelo plástico aqui, né O do retrovisor Que é o plástico aqui Aqui você vai adicionar uma textura pra ela, né Aí você coloca lá É... Plástico Supondo Aí você adiciona a DDS pra ela Lembrando que a DDS Até que vim, né Na pasta que você criou Então, tá aqui Eu coloquei Mirro Aí você vai lá Vai lá e adiciona Mirro Tal, tal Opa Aqui Beleza Adicionou Vem cá Desmarca o Enable Beleza Tá aí, mapeado Tudo certo Agora é a parte do retrovisor, né Aqui É o retrovisor Do carona Beleza Vai nomear aqui Esse aqui É o do motora E esse daqui É o De cima Né De cima carona, né Que é aquele retrovisor De cima ali Ok Feito isso Aí você vai adicionar Cada textura Entendeu? Não pode ser uma textura Só deixa eu ver Isso Você vai adicionar Uma textura Para cada um Não pode adicionar Uma textura Só para as três Porque não dá certo Entendeu? Tem que ser Uma textura Para cada Para cada espelho Aí aqui eu criei, né O Chrome Carona Como já tinha Já tinha renomeado Lá no ZM O Chrome Carona Aquele Chrome De cima Do retrovisor E o Chrome Do motorista Até aí Tudo certo Porque vai ser Márcio diferente Aí você vai lá Coloca textura Textura, né E faz o Lereado Todo Feito isso Aí vocês Vai Salva, né Aí vocês Vai Exporta Vai lá no Diretório Lá Para Exporta lá Confirma Assim Feito isso Vocês Vão lá No ETS Editor Novamente Vai Converter Os Teobj Que ali Foram Criados Certo Depois Vocês Vão Converter O PMG Até aí Não tem Nada De mais Aí No Caso Aqui Do Mirror Que É DBS Eu Coloquei Para o Plástico Lá Isso Aí Você Pode Colocar O Nome Que Vocês Quis 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 Aí Vocês Vão Converter Os Teobj Normal O Mate Pode Ser Qualquer Um Eu Coloquei Qualquer Mate Aqui E Lembrando Vocês Podem Por que Eu Delete Aquela Sombra Lá Porque Eu Estou Fazendo O Mate A Sombra Pelo Mate Corrigindo Aqui Entendeu Então Vocês Podem Estar Colocando Nessa Primeira Linha Aí No Mate De Vocês Aí Eult 2 .tif .spec .add .env Depois Do Env O Segredinho É O Ponto Shadow Você Coloca Lá Finalizando A Linha E Está Tudo Certo A Sombra Vai Estar Criada Lá Em Relação A Os Chrome Que É O Dos Espelhos Lá Vocês Vão Na Pasta Voltar Lá Na Sua Base Novamente Onde Vocês Estavam Da Base DTS Aí Vocês Vão Procurar Aqui O PMD Né Miro Underline 01 Underline Interior PMD Vocês Vão Abrir Ele É É Aqui Que Vai Estar Todos Os Marcos Que Vocês Precisam Aí Vocês Vão Procurar Automate OE Beleza Vamos Voltar Automate OE Aí Vocês Procuram Aqui Tem Uma Ruma De Pass Tá Vendo Aí Vocês Vão Aqui OE Beleza Aí Depois Dela OE AB02 AB02 Aqui Farmiro O Que Ele É Ele É O Espelho Do Carona Então Esse Mate Aqui Vai Ser O Espelho Do Carona O Retrovisor De Baixo Do Carona Beleza Vamos Procurar O Outro Aqui Automate EBCBC Vamos Lá Então E B E B CBC CBC Esse EBCBC Aqui Ele É Aquele Mate Lá Que Eu Falei Para Vocês Que Era O Plástico Da Pintura Só Que Aí Vocês Podem Usar O Mate Que Vocês Quis Quis Esse Aqui É O Mate Da SCS Então Não Tem Nada A Ver Aí E É Isso Aí Vocês Vão Procurando Aqui Automate É 192 É 192 Close Mirror O Que Ele É Close Mirror Espelho Do Motorista Que É O Espelho Normal Lá De Baixo Beleza Aí Você Já Achou 3 Matos E Partindo Pro Último Não Pro Penúltimo Aqui Automate 66 AC Vamos Lá 66 AC Esse Aqui Far Underline S Underline Mirror Esse Mate Aqui É Aquele Espelhinho De Cima Do Carona Lá Que Vocês Adicionaram A textura Para Ele Certo Então Vocês Vão Colocar Esse Mate Lá Correto Vocês Não Vão Mudar Nada Aqui No Nome Entendeu Vocês Vão Deixar Do Jeito Que Tá Para Todos Os Mates Do Espelho Que Se Refere Ao Espelho Vocês Não Vão Mudar Nada Só Vão Vocês Iram Porra Caralho Vocês Iram Copiar Aqui Entendeu Vocês Vão Copiar E vai Colar Lá Nada Demais E É Isso Aí Galera Vocês Fizeram O Concedimento Do Com A Passa Do Caminhão De Vocês Eu Fiz Uma Passa Separada Por Causa Do Tutorial Entendeu Mas Vocês Vão Fazer Lá Na Passa Do Caminhão De Vocês Aí Suponha Que Isso É A Passa Do Caminhão Vocês Vão Adicionar Para o Arquivo Lá E Pá E Caralho Entendeu É Isso Aí Então É Isso Aí Galera Fica Mais Um Tutorial Para Vocês Entendeu Espero Que Vocês Tenham Entendido Aí E Lembrando Que ETS2 Não é Um Bicho De Sete Cabeças Difícil De Se Entendeu Difícil De Se Editar Quem Pensa Dessa Forma Aí É Porque Pensa Que Ah Que Eu Não Consiga Editar E Por Caralho É Não É Assim Que As Coisas Funcionam Entendeu Principalmente Hoje No Mundo De Hoje 2016 Tem Você Encontra Então É Isso Galera Se Inscreve No Canal Abraço Para Galerinha Do Truco Of Games Entendeu É Nóis É Abraço Para Rapaziada Dos Meus Coligados E É Nóis É Gente Falou Até A Próxima Se Deus Quiser Tudo Bom